Olá pessoal, tudo bem meus alunos? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com vocês para trazer um conteúdo especial, tá certo? Nós preparamos com muito carinho, com muito amor e esperamos que vocês possam gostar de mais um conteúdo, tá certo gente? Nós precisamos focar sempre, não podemos perder o foco nos estudos, tá certo pessoal? Então a palavra-chave de hoje para vocês é foco nos estudos, não parem de estudar em hipótese alguma gente, eu mesmo estou em casa, mas estou estudando, já fiz um curso a mais durante essa quarentena em casa e já coloquei no meu currículo e eu quero incentivar vocês pessoal a não pararem de estudar, a continuarem focados no nosso conteúdo, no nosso estudo aqui, tá? No material que vocês têm aí, que é um material muito bom, material muito especial, tá bom gente? Então sejam bem-vindos, tá certo galera? E hoje nós temos um assunto muito, muito importante para tratar com vocês, dando continuidade aí na nossa série de atendimento ao cliente, tá ok? Atendimento ao cliente, eu quero pedir para vocês, antes de mais nada, irem na página 67, tá pessoal? Lá do livro financeiro, página 67, dê uma revisada nesse material, dê uma olhada, por favor, anotem, façam anotações, se tiverem alguma dúvida, anotem e perguntem para a gente, tá? Vamos interagir aí no nosso grupo da sala, no WhatsApp, o grupo existe para isso gente, para a gente interagir, fazer perguntas e nós estaremos aqui, eu estarei com vocês para ajudar a esclarecer e a responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, página 67, uma vez que vocês foram lá e revisaram, me acompanhem aqui, por gentileza, ok? Vamos dar aqui uma revisada do que nós falamos no conteúdo anterior, pessoal, vamos lá? No primeiro capítulo dessa série de atendimento ao cliente, nós falamos sobre satisfação do cliente, lembram? Falamos sobre as mudanças que aconteceram e que foram normais em relação à postura do cliente da década de 80, década de 90 e podemos até ir, gente, pouco mais atrás, década de 70, década de 60 e até hoje. Então, nós fizemos assim uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu na visão do cliente e também, ao mesmo tempo, nessa adaptação que as empresas tiveram que ter diante dessas mudanças, certo? Então, se a empresa, ela não acompanhou essas mudanças em relação à postura, em relação às exigências dos clientes, essa empresa, com certeza, ela morreu, ela faleceu. Então, houve uma mudança natural, tanto da parte dos clientes, como da parte das empresas, e também nós falamos sobre qual era o diferencial ou qual é o diferencial hoje para o mercado de trabalho. As empresas têm uma grande missão, que é de, não é só vender, não é somente despachar o cliente, não é empurrar, mas é atender, falamos da excelência no atendimento, da importância que o atendimento tem para uma empresa, para uma organização, beleza? E hoje, nós vamos falar sobre, o tema de hoje é, a imagem da empresa é você, tá bom? A imagem da empresa é você. E aí, eu quero começar fazendo uma pergunta para todos vocês aqui, tá? Quando um cliente sai insatisfeito de uma empresa, ele vai falar mal do funcionário ou da empresa? Vocês entenderam a pergunta? Vou repetir. Quando um cliente, vocês, vocês mesmo, quando você sai insatisfeito de uma empresa, por algum motivo, vocês saem chateados, indignados, com raiva, você vai falar mal do funcionário ou da empresa? Eu tenho a resposta para vocês, tá? Gente, em primeiro lugar é o seguinte, pode acontecer de um cliente falar mal do funcionário? Sim, pode. Ele pode sair de lá e dizer, poxa, aquele funcionário é mal educado, aquele funcionário me atendeu mal, mas 90% grava bem isso na sua mente, é por isso que o tema de hoje é a imagem da empresa você, e eu quero já, de antemão, te avisar o seguinte, lá no nosso exercício, lá no nosso exercício, eu vou fazer essa pergunta para você. Comente, na sua opinião, o que significa a expressão, a imagem da empresa é você. E aí eu quero que você fale acerca do que você entendeu e do que você compreendeu dessa afirmação. Tá bom? Mas voltando aqui para essa pergunta, 90% pessoal das reclamações vão ser da empresa. Eu trabalhei na Vivo, trabalhei na Tim, e muitas vezes quando um cliente saia insatisfeito por um atendimento, por alguma situação, talvez, de um problema que não foi solucionado, ele saia de lá falando mal da empresa. Ele dizia, essa empresa, a Vivo não presta, a Tim não presta, ele saia espalhando. Vocês entendem? Então, preste atenção que vocês são a imagem da empresa. Então, quando um cliente, ele for mal atendido pela empresa que vocês vão estar trabalhando, eles vão falar mal daquela empresa para o vizinho, para a mãe, para o cunhado, para os primos, parentes. Tá bom? Então, por isso que a imagem da empresa é vocês. Ok? Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo aqui, que eu peguei aqui da internet, muito legal, tá lá no YouTube, isso aí, se você colocar lá no YouTube, o protesto contra a Brastemp. Olha só, protesto contra a Brastemp. É um caso de um cliente que fez uma compra de uma geladeira. E aí, nessa imagem, vocês podem observar, que eu printei essa imagem do YouTube, coloquei aí, ele colocou a geladeira na frente da casa dele, mandou fazer uma faixa, olha o que está escrito na faixa, a Brastemp, ó, trata mal os seus clientes. Quer saber por quê? E ele criou um site de reclamação para falar mal do atendimento. É aquilo que eu falei para vocês. Ele não citou, em nenhum momento, nome. Ah, o funcionário, João, que me dá Brastemp. Eles não vão decorar nome de funcionários. Eles vão decorar o nome da empresa. Mais uma vez, gente, eu quero deixar bem claro para vocês. a imagem da empresa é você. Se você atender mal, eles vão falar mal da empresa. Ok? Olha o que diz aí, na era da tecnologia, um cliente insatisfeito, sozinho, é capaz de fazer um enorme estrago à imagem de qualquer empresa. Você lembra do icônico caso da geladeira Brastemp, que é esse caso aí. Insatisfeito com o atendimento da marca, o cliente colocou no YouTube um vídeo que viralizou. Gente, pensa comigo aqui o quão importante e ao mesmo tempo é sério a questão do atendimento. Tá certo, gente? O primeiro ponto que fala assim, o nosso primeiro ponto do conteúdo diz assim, estão de olho em você. Não adianta uma empresa ter como princípios básicos a satisfação e o encantamento ao cliente se as pessoas que entram em contato direto com ele não aplicarem esses princípios nas suas relações. Isso é uma afirmativa. Não adianta a empresa ter um quadro, um banner na entrada da empresa ou no site dizendo que nós priorizamos a qualidade no atendimento, nós valorizamos a atenção, o prazer, a satisfação do cliente se as pessoas que estão ali atrás do balcão estão no caixa, que estão na recepção, que estão no atendimento telefônico, que é um dos assuntos que a gente vai tratar mais na frente, atendimento telefônico, não adianta se essas pessoas não levarem a sério esse princípio, que é o princípio de que as pessoas estão de olho em você. Tá certo, gente? Então, leve a sério isso, vocês serão profissionais que estarão trabalhando com público, gente. Todos nós trabalhamos com público, com clientes e eles estão de olho na gente. Tá certo? Mas também, como eu falei anteriormente, que essa questão aí de estão de olho em você, se você um dia atender mal um cliente, esse cliente poderá, e já vi isso acontecer ao longo da minha experiência, fazer uma ligação, ó, fazer uma ligação lá pra sua empresa, pedir pra falar com o teu chefe e ele abrir o verbo lá. Vai falar, ó, ontem eu estive na loja de vocês, o atendente Márcio, Márcio Enéas, me atendeu de forma péssima. Gente, isso pode gerar uma demissão. Vocês entendem isso? Mal atendimento pode gerar uma demissão. Então, grava bem isso, vou perguntar pra vocês lá no exercício, tô logo avisando vocês aí, fiquem ligados, vai ter uma pergunta lá dizendo, o que significa, qual a importância, o sentido da afirmação? Estão de olho em você. E aí você vai dizer, ó, a importância, o significado é porque nós precisamos nos preocupar enquanto atendentes, em tratar bem, etc, 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 ok? Vamos lá. Também não adianta a empresa ter bons preços, olha aí, fazer promoções, ter uma boa, ótima estrutura física, se os atendentes e toda a equipe não buscarem tal tratamento. Estão de olho em você em relação à postura, tá certo, gente? Nós estamos falando aqui de postura, de procedimento, de comportamento, tá certo? Então, fica bem ligado nessa importância e se preocupe, porque não adianta. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de você entrar numa loja bonita, chique, no restaurante, maravilhoso, mas o atendimento foi péssimo. Atendimento do garçom, talvez, atendimento no caixa, na hora do pagamento, não sei, a demora, do que adianta ter tudo isso, preços bons, boa estrutura, vocês entendem? Não é o mais importante isso. Eu já falei para vocês que o atendimento, ele tem um peso pelo menos de 55% na fidelização de clientes, tá certo? Tá, o segundo ponto, pessoal, fala o seguinte, a excelência no atendimento face a face, fatores que interferem, é uma outra questão que vai cair lá no nosso exercício, que eu vou precisar que você comunique, informe, olha só, o que ele está falando aqui, qual é a diferença do atendimento face a face, tá, abordando o cliente face a face, e um atendimento telefônico, o que pesa, tá, em cada um deles, vamos lá, no atendimento face a face, 55% dele, é expressão corporal, grava bem isso, expressão corporal, que é a linguagem não verbal, 38% é o seu tom de voz, e 7% são as palavras que você usa, então você vê aí que 55% no atendimento é expressão, é o olhar, é o sorriso, sabe, é mostrar que você viu o cliente, que você ficou feliz com a presença dele, tá bom, e no telefone, no atendimento telefônico, 82%, como o cliente não está vendo você, então 82% é tom de voz, então nesse caso o que pesa é o tom de voz, e 18% são palavras usadas, tá bom, outra coisa gente, outro ponto importante do nosso conteúdo, a primeira impressão é a que fica, o que que essa expressão tem a dizer lá no seu conteúdo, lá no nosso exercício, eu vou perguntar para você, o que significa essa expressão, e olha só, me acompanhe, esteja atento gente, tá, por que que a primeira impressão é que fica, não é assim que a gente fala aqui, quando a gente quer namorar alguém, quer conquistar alguém, não é, não é assim, que a gente se arruma bem, bota um bom perfume, porque a gente quer causar uma primeira impressão, logo de primeira naquela pessoa, isso serve para uma entrevista de emprego, não é verdade, isso serve para tudo na vida, essa expressão, a primeira impressão é que fica, olha só, esteja atento, falando de atendimento, esteja atento ao movimento da empresa, percebendo o momento em que o cliente põe os pés na empresa, gente, já aconteceu comigo, deu, um dia desse, eu precisei comprar um ventilador, fui numa loja, em uma loja, não vou dizer, eu não vou citar o nome da loja, simplesmente haviam quatro atendentes que estavam conversando, eles me viram e ficou por isso mesmo, olharam para mim e continuaram o papo deles lá, isso é péssimo, gente, sabe o que aconteceu? Qual é o sentimento que a gente tem de desprezo? Não é verdade? Vocês concordam comigo? Sentimento de desprezo, sentimento que você não é ninguém, então pessoal, está aqui a dica para vocês nunca esquecerem pelo resto da vida de vocês, se o cliente entrou na loja, já mostre que você o viu, mostre com o seu olhar, com a sua expressão, com o seu sorriso e imediatamente vá até ele, se vocês não estiverem atendendo, claro, alguém, vá até ele, cumprimente-o, pergunte o seu nome, tá bom? Ouça com paciência, com atenção, ok? Veja qual o problema dele, o que ele está buscando, procure dar soluções, tá? Crie alternativas e no final despeça-o dele de forma cordial, tá bom? Pode ser que você não tenha conseguido resolver o problema dele, pode acontecer, você não é super-herói para resolver o problema de todo mundo, não é isso, pode acontecer, mas a forma que você atendeu, que você demonstrou, que você provou, que você se interessou, teve empatia com o problema, com a situação do cliente, ele vai sair dali, gente, sem dúvida, feliz e satisfeito, porque você o atendeu de forma especial, tá bom? Vamos lá, gente, é muita coisa importante, é muita coisa importante, ó, comportamentos que ajudam e garantem a excelência no atendimento, e aí eu coloquei, de um lado, ações profissionais, e de outro lado, eu coloquei, ações não profissionais, tá bom? E aí eu vou perguntar também, lá no teu exercício, me diga aí, três ações, três comportamentos, não profissionais, que prejudicam um atendimento, e aí você vai pegar, tá no teu livro isso aí, tá, gente? Pelo menos três comportamentos, não vou citar isso aqui agora, porque nós já falamos sobre tudo isso, ao longo desse conteúdo, mas serve para você estudar, para você marcar, e guardar aí, tá bom? Na sua memória. Outro ponto que está no teu livro, é sobre estabelecendo conexão com o cliente. Gente, o que é estabelecer conexão? Conexão, nada mais é do que você, tentar entrar, na vida do cliente, no sentido de mostrar que você está se importando com ele, não é só tentar empurrar, não é só tentar vender, ganhar dinheiro, não é isso, mas é ter uma conexão, mostrar que você se importou, que você tentou resolver, tudo isso que a gente já falou aqui até agora, é ter conexão com o cliente, tá certo? Chegamos aqui, pessoal, no final do nosso conteúdo, tá? Segundo conteúdo de atendimento ao cliente, só fazendo uma revisão, sobre o que nós falamos hoje, o cliente está atento ao nosso atendimento, tá certo? Falamos sobre isso hoje, falamos também de técnicas, para surpreender no atendimento face a face, e também no atendimento telefônico, o que pesa nessa hora, falamos que estão de olho em você, o que significa essa expressão, explicamos bem, e conexão com o cliente, que nada mais é do que você entrar, naquele momento, ficar ligado, vibrado, na situação daquele cliente, tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, entenderam o conteúdo de hoje, e fazendo aqui o marketing, do nosso próximo conteúdo, vamos falar sobre atendimento telefônico, tá certo? Atendimento telefônico, fica ligado, começa a estudar esse conteúdo no teu livro aí, sobre atendimento, porque vocês também, vão atender telefone na vida de vocês, e aí professor, como é, que deve ser, um atendimento de excelência, como é, que tem que ser um atendimento profissional, é outra coisa que eu vou falar para vocês, porque eu já vi muita empresa, você liga para ela, e o camarada diz assim, atende lá, o secretário, alguém da empresa, diz assim, alô, já foi reprovado, se esse é o atendimento, já foi, então, fica ligado, porque vamos falar muito sobre isso, no próximo conteúdo, pessoal, o último aviso para vocês, é importante, o pessoal do C.R.A., vai entrar em contato com vocês, vai encaminhar esse conteúdo online, pelo grupo lá, na nossa sala, vai encaminhar, juntamente com esse conteúdo, vai o exercício, e eu já falei ao longo, de toda essa aula aqui de hoje, quais são as perguntas, que vão cair, gente, responda, sem medo, com qualidade, dê o seu melhor no seu exercício, eu vou receber, eu vou fazer as correções, e mediante a isso, nós estaremos computando, como frequência para vocês, está certo? Então, gente, um outro pedido que eu faço para vocês, não deixem, por favor, para responder, nós temos sete dias, para entregar, esse exercício, vocês, alunos, mas não deixa, para o último dia, não esperem, o pessoal do C.R.A. cobrar você, tá bom? Gente, por favor, assistiu o conteúdo, já responde, aproveita que está na tua memória, tudo, já envia, e você, já fica em paz, e já vai estudando o próximo conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, beleza? Um abraço. Tchau.